Olá pessoal, bom dia, bom dia. O conteúdo de hoje é para tirar dúvida do canal Dicas da NET. O que significa a sigla é CISREC, que é muito usada no INSS sobre andamento de processos através do Conselho de Recursos da Previdência Social. Você vai saber isso também no senhor aí ou senhora, não sei, do canal Dicas da NET e vocês vão saber na sequência desse vídeo o que de fato significa essa sigla e o que esse sistema faz de fato com o seu processo. Qual a importância desse sistema hoje no INSS e quando começou e por que começou. Então vocês vão saber aqui mais sobre esse assunto. Mas vamos começar assim. A dúvida da Dica da NET é o seguinte. Ele recebeu três mensagens no andamento de processos que ele acompanha, certo? Com as seguintes mensagens. Primeira, o que significa? Situação é CISREC. Protocolo, né? Último evento. Necessidade de dirigência preliminar. Órgão, vigésima terceira junta de recurso, certo? Situação do processo. Recurso em dirigência preliminar. Atualização, SISREC. Segundo evento. Encaminhamento à vigésima terceira junta de recursos. Situação, aí, encaminhamento do protocolo atualização SISREC. E por último, último evento, encaminhamento situação do processo. Recurso em dirigência preliminar matéria médica. No caso, perícias, né? Aparecer essas três atualizações. Bom, isso significa que foi enviada para a Secretaria de Perícias Médicas Federais, ou Federal, né? As informações sobre o seu processo no que trata perícias médicas. Então, foi enviada através do SISREC, que é uma unidade de integração em órgãos, em unidades do INSS, para dar andamento à análise que faz parte do Conselho de Recursos da Previdência Social. Então, é ligada entre JEC, né? Que é Sistema de Tarefa do INSS, Conselho de Recursos da Previdência e Secretaria de Perícias Médicas Federais. Então, essa unidade faz esse tipo de ligamento. Então, o seu processo está em fase de dirigência, encaminhamento aí para o setor da Secretaria de Perícias Médicas Federal, para dar andamento ao entendimento a ser julgado o seu processo aí, no qual o senhor entrou com recurso no Conselho de Recursos da Previdência Social. Tá bom? Espero que tudo vá dar certo. Em nome de Jesus, aí um grande abraço para Dicas da NET, certo? E veja mais sobre esse assunto, para que vocês possam ficar aí por dentro do que significa ESISREC, certo? JET e CRPS, que significa Conselho de Recursos da Previdência Social e M... M... E ao contrário, pessoal, é PMF, que é Sistema de Perícias Médicas Federal. Tá bom? Então, vamos aí... Deu um branquinho aqui nessa cabeça que já está ficando de cabelo branco, mas vamos ao artigo mais completo para vocês entenderem este conteúdo. Um grande abraço para a Dica da NET, aí e sempre que precisar, estarei aqui respondendo no quadro Vem cá que eu te explico. Vamos ver o conteúdo a seguir. O que é ESISREC? Porque a INSS usa muito essa sigla, para que serve? E quando começou tudo isso? Qual é a importância hoje desse sistema para a INSS junto ao CRPS, que é o Conselho de Recursos da Previdência Social? Vocês vão saber isso a partir de agora. Bom, ESISREC é o sistema que faz a integração do GET, que é Gerenciador de Tarefa, sistema utilizado pelo INSS, do sistema PMF, que é Tarefas do Sistema de Perícias Médicas Federais e a integração junto ao CRPS, que é o Conselho de Recursos da Previdência Social, certo? Então, vamos saber mais um pouquinho sobre a sigla ESISREC e a sua utilização hoje no INSS. Retorno dos recursos que estavam parados aguardando dirigências no INSS ao CRPS, Conselho de Recursos da Previdência. Este conteúdo é de 2020, mas está sendo atual neste momento, certo? A criação do gabinete de crise de dirigências e outras informações importantes, certo? O provimento recente do CRPS aponta 120 mil expedientes referente a recursos administrativos parados aguardando cumprimento de dirigências pelo INSS. Isso de 2020 para cá, certo? Muitas alterações têm ocorrido no âmbito da Previdência Social, desde o início das revisões de benefícios em 2016 e, por consequência, afetaram diretamente a tramitação dos recursos no Conselho de Recursos da Previdência Social. Mudança no sistema de recursos, modificações de atribuições normativas e etc. Por exemplo, termo a troca de sistema e-recursos pelo atual, hoje, ESISREC, Sistema de Recursos do Conselho de Recursos da Previdência Social, conhecido como CRPS, que substituiu o e-recurso, certo? Até 2016, aí, mais ou menos, era outro sistema. Esse sistema é que faz a integração do JET, que é a gerência de tarefas, sistema utilizado pelo INSS, do sistema PMF, tarefas do sistema de perícias médicas federais com o Conselho de Recursos da Previdência, que é o sistema onde analisa processos negados pelo poder administrativo do INSS, pelo sistema administrativo do INSS, pela primeira vez, certo? Com relação às modificações de atribuições normativas, Podemos citar a Lei nº 13.846, de 2019, que alterou a denominação do cargo de perito médico previdenciário para perito médico federal e a orientação interna. Simpreve, sirprete, de número 4, de 2019, encerrou a sessão de peritos médicos ao Conselho de Recursos da Previdência, o que ensejou a instição da figura do ATM, assistente técnico médico. O assistente técnico médico do INSS, que era cedido para atuação no CRPS, cabia o parecer para um cumprimento de dirigência relacionado às matérias médicas. Por conta dessas alterações, muitos processos que estavam parados, há meses, aguardando o cumprimento de dirigências pelo INSS, agora terão outro destino. Serão desenvolvidos... Minha garganta está no problema. Serão desenvolvidos como estavam ao CRPS, para um cumprimento dessas dirigências. Como assim? O Conselho de Recursos vai enviar diretamente para a Secretaria de Perícias Médicas Federal, certo? O provimento de número 2, de 2020, do CRPS, falava da criação da figura de um Conselho Diligenciador, no âmbito do CRPS, um conselho responsável pela realização das dirigências instrutorias necessárias para que o Conselho Julgador pudesse analisar e julgar os recursos de forma mais célebre. Considerando o volume de dirigências, veio a portaria CRPS, sem breve, SERPET, de número 8, que criou o Gabinete de Crise de Dirigência GCD, para a realização das análises desses processos, que estão retornando ao CRPS, e seguindo com a devida instrução. Esse gabinete, dividido em cinco equipes, com distribuição por unidades julgadoras, por regiões do país, ficam responsáveis pelas dirigências da unidade julgadora para quais foram designadas. Os serviços considerados procedimentos recursais em matéria de perícia médica deverão ser encaminhados à subsecretaria da perícia médica federal por meio do sistema de tramitação de recursos SREC, por ordem de antiguidade. Por ordem de antiguidade. Processos mais longos, que estão lá há mais tempo. Certo? E ainda, no que tange ao procedimento recursais em matéria médica, que agora são de competência da subsecretaria de perícia médica federal, nos termos, primeiro, elaboração do parecer técnico fundamentado de benefícios previdenciários ou assistenciais em fase recursal, segundo, análise de disposição a agentes nocivos para conversão de tempo especial B42 a 46 em fase recursal, terceiro, fase de anexo individual ou análise de anexo individual profissional ou trabalho de contestação do NTP em fase recursal, quarto, analisar pedido de transformação de espécie em fase recursal, quinto, perícia de BPC Loas em fase recursal e perícia de aposentadoria à pessoa com deficiência LC 142 em fase recursal. Muitos segurados que estavam com o processo de recurso parados por falta de cumprimento de dirigências no INSS, começaram, portanto, a receber e-mails de protocolos de requerimento solicitado pela Intranet ou notarem em consulta ao meu INSS protocolos de requerimento com origem S-REC. É recurso como abaixo. Então, o que você está acompanhando agora são andamentos internos, mas que se referem aí a andamento desse processo que estava parado no Conselho de Recursos. Trata-se de avaliação de perícia médica que agora está indo para a Secretaria de Perícia Médica Federal. Certo? Por fim, vale ressaltar que são alterações recentes e, com isso, os efeitos não serão de imediato. Portanto, como há casos urgentes aguardando tramitação, casos que estavam há meses aguardando o cumprimento de dirigências, o que agora volta à fase inicial? Cabe aos segurados buscar meios cabíveis para ter a conclusão de seus recursos. Caso ache que está demorando, aí busque reclamar, busque entrar com uma ação para que esse processo seja analisado mais rápido, comandado de segurança, por exemplo, mas nesse momento, começou em 2020, mas muitos processos estão indo agora, sendo aí movimentado, transferido, através do E-CISREC, certo? Para a Secretaria de Perícias Médicas Federais para ser analisado e retornar aí ao INSS, tá bom? Espero ter ajudado aí ao canal Dicas da NET e todos vocês que, de repente, caiu aqui e encontrou esse conteúdo. Muito obrigada por tudo, que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se assim, meu Deus me permitir. Tchau, tchau!